Saí 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 Padecer que não doía E já era um novo dia Ao meu lado então voltei Minha casa, minha rua, meus amigos Me olharam como inimigo A perguntar por onde andei Quando rompeu a manhã Daquela noite de orgia Eu já não estava mais sozinho A saudade me fazia companhia Voltei ao ponto de partida Daquela manhã serena Apesar dos comentários Sei, sei que valeu a pena Com esta canção Queremos homenagear aquela Que da música regional sul-mato-grossense Sempre será a rainha Canta, canta, Adelinha No lugar das luzes multiplicores Sentia o perfume das flores Vi de tudo e nada fiz Entrei no cassim e joguei Se ganhei ou perdi, eu não sei Esta noite eu estava feliz Se violão, bebida e serenata E um belo luar de prata São companhias pra reprovar Alguns beijos perdidos Alguns abraços esquecidos Que então venham me condenar Atire a primeira pedra Quem nunca sofreu por amor Padecer que não doía E já era um novo dia Ao meu lar então voltei Minha casa, minha rua, meus amigos Me olharam como inimigo A perguntar por onde andei